Olá, população patoense. Hoje estivemos reunidos com profissionais qualificados, secretários municipais, para que a gente pudesse tomar algumas medidas preventivas, porque o momento é de alerta, o momento é de prevenção e precaução. Algumas medidas já foram tomadas na educação, com a suspensão das aulas, na assistência social, devido aos programas com crianças e idosos, e outras medidas serão tomadas ao decorrer do tempo. A gente precisa da sua participação especial, porque nós acreditamos que juntos, partindo do coletivo, a gente pode sim combater o coronavírus. Então, de já, nós agradecemos e voltaremos a qualquer momento para maiores informações. Obrigada.